Estudo para sistema cicloviário a partir da acessibilidade topológica no bairro de Ponta Negra Natal. O objetivo geral foi apontar subsídios para definição de rotas cicláveis mais acessíveis e seguras, aproveitando o potencial de acessibilidade da configuração e dos usos em Ponta Negra, utilizando parâmetros definidos pela bibliografia. O bairro é o sexto na cidade e primeiro na Zona Sul, com o maior número de viagens diárias de bicicleta. Sua área contém perfis variados em termos de demografia, ocupação e tipologia do sistema viário. A cicloestrutura presente no bairro consiste nesses três textos. Acima, a ciclofaixa compartilhada com pedestres na Via Costeira e abaixo, a ciclovia na Rota do Sol. São duas vias com grande apelo turístico e paisagístico. E essa é a ciclofaixa na Avenida Ayrton Senna, que tem um grande problema de acidentes exatamente onde fica a ciclofaixa, porque ela é irregularmente usada como estacionamento por carros particulares. A sinalização e a fiscalização são ruins. A forma urbana influencia no movimento. Algumas vias são mais acessíveis e essas vias são disputadas por todos os modais. E nessa disputa, os ciclistas se tornam vulneráveis, como vai ser visto nos mapas a seguir. O poder público apresenta resistência a instalar cicloestrutura nessas vias. E é exatamente nelas onde a cicloestrutura é mais necessária, porque é nelas onde acontecem os acidentes. Porém, é difícil encontrar espaço porque existe essa disputa e existe um uso já consolidado por diversos modais, desde o transporte público até os carros particulares. O referencial teórico-metodológico inclui a configuração do ponto de vista da sintaxe do espaço, representação linear e acessibilidade, e a teoria do movimento natural de Hillier e Hanson. O diagrama nessa imagem representa a criação de grafos e mapas axiais. Parte-se de um mapa de figura fundo que representa barreiras e permeabilidades. Então, é desenhado o menor número possível das maiores vias nos espaços livres. A partir daí é feito um grafo e, a partir desse grafo, via computadora, é calculada a acessibilidade e é gerado um mapa que ilustra essa escala de acessibilidade entre as vias por meio de uma escala cromática ou de espessura de linhas. Os dados já referenciados em relação à acessibilidade global e local é o caso de Ponta Negra. Os círculos em magenta são os acidentes envolvendo ciclistas que aconteceram na cidade entre 2016 e 2018 e as linhas são a cicloestrutura da cidade dividida em categorias. Esse mapa é o mapa de escolha global da cidade no raio de 3.200 metros e é possível ver que existe uma grande coincidência. Quase todos os acidentes se localizam nas 30% de vias mais acessíveis, ou seja, nas cores amarelo, laranja e vermelho. Essas são as vias estruturadoras da zona sul da cidade e é possível ver que é exatamente nessas vias onde acontecem os acidentes no bairro. As linhas pretas são trajetos de ciclistas já referenciados através do GPS dos smartphones e compartilhados no aplicativo Strava. Aqui a gente pode ver que existe uma coincidência visível entre os usos não residenciais do solo e as vias de maior acessibilidade. Essa coincidência se mantém quando se compara os usos e os trajetos de ciclistas e também quando se compara os trajetos e acessibilidade. Por fim, foi elaborada uma proposta de cicloestrutura para o bairro baseada nos seguintes fatores. A velocidade dos veículos permitida, o volume de veículos que é associado à acessibilidade principalmente à medida de escolha global, os usos do solo, considerando usos não residenciais como atratores, a procura por parte de ciclistas, seguindo a amostra de trajetos estudada, a segurança, seguindo as ocorrências de acidentes e as características físicas das vias, principalmente o capeamento e a largura da calha, que por sua vez influenciam na velocidade dos veículos. Essa foi a proposta final, que inclui a cicloestrutura nas principais vias, onde ocorrem os acidentes, a ligação entre os trechos existentes e vias locais com tratamento cicloaviário. E essas são as referências. Obrigada. Olá, meu nome é Letícia Miller, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Meridional e Média de Passo Fundo. O artigo que eu vou apresentar foi desenvolvido juntamente com a Lina Gonçalves Santiago e Thais Leal da Silva, do Centro do Programa. Ele é intitulado Indicadores Urbanos de Mobilidade, uma análise de diferentes programas. O objetivo principal é analisar a aplicação dos indicadores de mobilidade no espaço urbano, compreender a metodologia, os processos de aplicação e mensuração de três distintos programas, o Ranking Connect Smart Series, a ISO 37120 e o Programa Cidades Sustentáveis. Como processos metodológicos, foram adotados a pesquisa bibliográfica para a fundamentação e criação do aporte teórico e a pesquisa documental na coleta e levantamento de dados abertos. Posteriormente, foi realizada uma análise crítica com os pontos positivos e os pontos deficitários. O intenso processo de urbanização tem transformado as cidades contemporâneas. Habitar o presente é desafiador quando olhamos as necessidades de morar no século XXI. A alta concentração urbana trouxe antigos problemas e novas demandas, como a questão da mobilidade. As pessoas precisam permear e circular no espaço urbano, e isso tem sido um grande desafio aos gestores públicos. As cidades não foram planejadas e nem projetadas, mas elas devem ser vistas como uma realidade a ser transformada e gerenciada. Nesse sentido, entra o papel dos indicadores urbanos. É por meio deles que a gente consegue fazer a mensuração do status quo de uma parcela territorial, fazer a leitura da cidade, entender os pontos positivos e negativos. Eles são subsídio para tomar decisões mais assertivas. Nesse sentido, então, foram elencados três programas de indicadores de mobilidade. O primeiro, o Ranking Connect Smart Cities, ele é elaborado pelo Urban Systems desde 2015 e ele visa mapear cidades com maior potencial de inteligência no Brasil por meio de indicadores. O eixo mobilidade e acessibilidade é formado por nove indicadores, sendo todos quantitativos e voltados principalmente para o uso do automóvel. Há apenas um indicador voltado à mobilidade ativa. E a ausência de indicadores de acessibilidade, mesmo estando no nome do eixo, não aparece nenhum indicador de mobilidade. E a gente sabe que a mobilidade, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser acessível e ela tem que ser democrática. O segundo programa analisado foi a ISO 3720 de Comunidades Sustentáveis. Foi a primeira ISO a ser aplicada numa cidade, que é um ambiente muito dinâmico. Em 2017, ela foi transformada em uma NBR aqui no Brasil e ela também conta com nove indicadores no eixo de transportes. São nove indicadores quantitativos, novamente. Os indicadores são voltados principalmente para o uso coletivo, de transporte coletivo. A questão de incorporação de outros modais tem indicadores voltados à VLT. E, novamente, a ausência de indicadores de acessibilidade. O outro programa analisado foi o programa Cidades Sustentáveis, ele é de 2012, e ele visa criar uma agenda urbana para as cidades. Ele é composto por três indicadores do eixo mobilidade melhor, menos tráfego. Novamente, são três indicadores quantitativos. Pela primeira vez, aparece a questão da acessibilidade voltada ao transporte coletivo. Pela primeira vez, também, aparece a questão ambiental voltada à energia sustentável. E ele traz o corredor de ônibus, que é uma forma de planejamento. Então, em resumo, os pontos positivos encontrados nos programas foram principalmente a questão de indicadores voltados à ciclovias e ciclofaixas, impelindo a utilização desse modal. E também, vários indicadores voltados ao uso do transporte coletivo. Como pontos deficitários, então, a gente viu que todos os indicadores são mensurados de forma quantitativa e nem sempre quantidade e qualidade são sinônimos. Então, podem estar mascarando alguma realidade. A ausência de indicadores de acessibilidade foi em dois programas, principalmente. A questão de caminhabilidade e conceitos pedonais, poucos foram abordados. E a questão da integração de modal também, que não foi abordada. Bom, então, os indicadores são importantes ferramentas que ajudam na tomada de decisão mais assertivas e é por meio deles que a gente consegue conhecer a cidade e como melhorar nesse aspecto. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Hugo, sou engenheiro civil formado pelo Uniceul e sou mestre em arquitetura e urbanismo, também formado pelo Uniceul. E hoje eu queria falar para vocês um pouco do artigo, da metodologia de avaliativo de calçadas e um estudo das calçadas da quadra 107 Sur de Brasília. Para começar, eu queria deixar essa frase de reflexão, que é andar até a forma mais democrática de se locomover. E dentro dos grandes centros urbanos, dentro das cidades, o caminho utilizado para essa locomoção são as calçadas. Essas calçadas, elas normalmente ficam em segundo plano e se deixar elas em segundo plano gera um gap entre o que é idealizado por norma e o que de fato você tem nas cidades. E é esse gap que essa metodologia busca mostrar, busca mesurar. E essa metodologia surgiu a partir de uma revisão bibliográfica de vários outros autores que trabalhavam nesse tema e de algumas metodologias que eram de avaliação de estruturas, mas foram usadas como construção do modelo de avaliação, que é o caso da GDONB e do DENIT. A gente utilizou as ideias do Mobilize, do DOTS e do WRI para separar características mais importantes e aferir graus de importância para cada uma delas. Em total foram 10, que eu vou mostrar em seguida. E os guias de construções de calçada foram os guias do SEGET e do CREA e o índice de caminhabilidade que a gente utilizou para limitar os parâmetros de análise e para determinar como seria feita a coleta de dados. As características mais importantes foram 10, separadas em positivos e negativos, que são faixa livre, faixa de serviço, rampas de acesso, presença de sinalização do pedestre, de arborização e imobiliário urbano e de iluminação pública. Todas essas positivas e as características negativas são a regularidade de nível, manifestações patológicas, o mau dimensionamento de drenagem de águas e obstáculos da circulação. Cada uma com um grau de importância diferente, que é correlacionado com uma nota que é atribuída a cada uma dessas características com uma bistoria em campo. E aí essa nota é relacionada por equações matemáticas que foram desenvolvidas pelo método e no final você obtém um resultado que a gente chamou de GCT ou de RF, que é o resultado final. E ele a gente utiliza para comparar com essa tabela, que sugere o procedimento a ser tomado dependendo do valor do resultado final e o estado daquela calçada, que pode ser de insatisfatório até excelente. E aqui eu trouxe uma imagem de satélite da área estudada, da quadra 107 Sul, uma área residencial. E a escolha dessa área foi porque no momento da pesquisa ela tinha acabado de ser reinaugurada. Na verdade ela passou por uma reforma e por ela estar mais nova, serem as calçadas mais novas da cidade, acho que elas foram inauguradas em março de 2018, elas seriam as que mais teriam chance de ser ideais, de ser aquilo que as normas pediam. E aqui é a matriz de inspeção dela, a gente tem as características, o grau de influência de cada um e a nota atribuída com a bistoria em campo. O GCT, que é o RF, que é o resultado final, foi 0,76%, ou seja, 76%. Isso significa, voltando aqui na tabela, que ela se enquadra apenas em muito bom, o que é estranho para uma calçada que seria nova, mas de fato ela está ótima. Mas o problema é que ela ainda, apesar de ter passado por reforma, ela ainda não atende aquilo que foi exigido por norma. Bom, é isso, obrigado pela atenção, eu espero que isso tenha ajudado a esclarecer um pouco. Convido a todos a verificar o trabalho completo, que foi a minha dissertação, que está disponível no repositório do CIUB, e a ficar para a conversa depois dessas apresentações. Obrigado. Olá, meu nome é Vitória Antunes Canal, e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado da mobilidade urbana no Zilento, um estudo de caso em avenida de cidade média pela perspectiva populacional, que foi feito juntamente com a minha colega, Carl Loma, e por orientador do autor Alcindo Neck, pela Faculdade Meridional e Média em Passo Fundo. Então, começando a introduzir vocês no tema, a mobilidade urbana, ela encontra-se atualmente associada com o uso de veículos motorizados individuais, o que gera a grande dependência desse modal. E percebe a necessidade de espaços adequados que garantem o uso de diferentes modais. Então, nesse sentido, a mobilidade urbana no Zilento seria a capacidade de se adaptar diante as problemáticas da mobilidade urbana, priorizando os modais ativos e incluindo a população nas tomadas de decisões. Então, os objetivos são, o objetivo geral é avaliar a configuração da mobilidade urbana na Avenida Pesento Vargas, na cidade de Passo Fundo, buscando analisá-la na ótica da abordagem resiliente. Então, assim, se baseando na percepção da população. De modo específico, seria identificar as problemáticas relativas à mobilidade urbana e aplicar instrumentos de pesquisa na população usuária. E a importância seria o próprio fomento dos conceitos apresentados e o entendimento da dinâmica urbana local. Então, só para situar vocês, Passo Fundo encontra-se no Norte Gaúcho e na figura 2 nós temos um mapa esquemático da cidade, onde demonstra o sistema viário principal e a Avenida Presidente Vargas. Então, os procedimentos metodológicos são três etapas. A primeira é caracterizar os povos geradores de viagem local. A segunda, o diagnóstico urbano. E a terceira, seriam os próprios questionários por meio de uma caracterização dos usuários em relação dos mesmos com os modais. Então, foi visto que os polos geradores de viagens da Avenida seriam a Faculdade Meridional e o Passo Fundo Shopping. E é definido pelo Plano de Mobilidade e Passo Fundo, que ainda apresenta o Vargas e a apresenta como instável. Ou seja, ela tem pontos de saturação. Pontos que geram congestionamentos, problemas de trânsito, acidente, entre outros. Com isso, foi pedido para os respondentes definirem quais foram os motivos que eles precisavam para se deslocar na Avenida Presidente Vargas. E nisso é possível destacar que a maioria vai para a parte do comércio, como ali, acessar o Passo Fundo Shopping, locais de comércio, acessar moradias, trabalho, estudo, e também lazer. Então, a Avenida com um grande uso misto de atividades. E o veículo que mais utilizam para fazer esse trajeto é o transporte público do veículo particular, ou seja, veículos motorizados. Então, quando foi pedido para os respondentes o grau de preferência pelo modal, sendo um de maior preferência e um fato de menor preferência, o veículo particular foi definido, pela maioria dos respondentes, como o de maior preferência. E, quando foi pedido o que eles entendiam de sustentabilidade nos modais, o veículo particular foi definido como menos sustentável. Ou seja, as pessoas preferem usar o veículo particular, mas entendem que ele não é sustentável. Então, das considerações finais, foi visto que falta essa integração entre o sistema viário e os diferentes tipos de modais, o que realmente representam várias prioriza o modal motorizado, e com isso é importante se nacionalizar o espaço individualmente para propor soluções pontuais para cada localidade. Sendo assim, reforça a necessidade de pesquisas voltadas para a mobilidade urbana resiliente, englobando diretrizes projetuais que adequam o espaço para os diferentes modais de transporte. Então, muito obrigada pela atenção e eu gostaria de agradecer a CAPES e a Faculdade Meridional e MED pelo apoio ao trabalho. Inicio agradecendo e parabenizando toda a comissão organizadora deste sexto Enamparque, pela seriedade e pelo esforço que tem colocado para que este evento aconteça. O trabalho que apresento intitula-se Efeitos do BRT Trascarioca, Mercado Imobiliário na Zona Norte Suburbana e na região de Jacarepaguá. Esse trabalho foi desenvolvido no LEC, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Cidades, no ProUrbi, na UFRJ. O objetivo geral da pesquisa é analisar as transformações induzidas pela implementação do eixo de transportes públicos do BRT Trascarioca. Mais especificamente, buscamos analisar as repercussões no mercado de solo na estrutura urbana com as seguintes perguntas. Com a nova acessibilidade introduzida pelo BRT, estaria ocorrendo valorização do solo e aquecimento do mercado de imóveis novos? Que tipos de imóveis e de terrenos e quais localizações estariam sendo priorizados? Neste mapa da cidade do Rio de Janeiro, o BRT Trascarioca está destacado em vermelho e o seu trajeto vai do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, na área de Planejamento 4, atravessa a área de Planejamento 3, os antigos subúrbios, para chegar no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Lembrando que o centro do Rio está na área de Planejamento 1, a APU. O BRT se inseriu sobre um tecido urbano pré-existente consolidado, ocasionando muitas desapropriações em edificações e lotes, em especial ao longo da AP3. Defendido por especialistas em vista do seu custo-benefício, ainda há muito a ser avaliado sobre o impacto gerado por sua inserção na paisagem. Para efeito das nossas análises, compartimentamos o trajeto do BRT em três setores, onde o setor 1 vai do Terminal Alvorada até a Estação Tanque, o setor 2, dali até a Estação Cardoso de Moraes, e o 3, desse ponto, até o Galeão. Nosso estudo sobre os imóveis novos contemplou os setores 1 e 2. A área de estudo possui densidades médias, e a expansão da sua ocupação se deu em decorrência do processo de desconcentração de indústrias em direção às áreas então periféricas da cidade. O BRT, em seus 39 quilômetros de extensão e com suas 47 estações, atravessa 18 bairros e tem transportado uma média de 230 mil passageiros dia. Cerca de 20 mil imóveis residenciais novos de dois quartos foram colocados no mercado, onde 78% deles estão localizados no setor 1. As localizações priorizadas pelos novos empreendimentos acontecem muito mais nos centros de bairros já anteriormente valorizados e distantes do eixo do BRT. O modelo predominante dos novos empreendimentos é o de blocos de edifícios isolados em condomínios fechados com serviços, conformando polígonos autônomos com muros para cidades. O setor 2, da zona norte suburbana, é aquele que teve seu tecido mais atingido e agredido pelo BRT. O que podemos concluir sobre a inserção do BRT transcarioca no Rio de Janeiro é que tratam-se de lógicas inconclusas de um novo modal de transporte, cujos efeitos estão ainda distantes do difundido slogan do desenvolvimento orientado pelo transporte que o certa. Olá, me chamo Larissa Catarildo Fontoura, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina e apresentarei o artigo intitulado como operacionalizar o uso misto do solo nos estudos de caminhabilidade, reflexões teórico-metodológicas. O artigo foi desenvolvido em colaboração com a professora e doutora Milena Canastiro, docente da Universidade Estadual de Londrina, e do professor doutor Renato Tibirissá de Saboia, docente da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde os primeiros estudos sobre caminhabilidade, o uso misto do soloves como potencial incentivador da caminhada por refletir a disponibilidade de destinos para onde os moradores podem caminhar. Ele basicamente encurta o tempo e a distância entre a origem e o destino, o que faz com que seja mais provável que as pessoas escolham caminhar como meio de transporte. No entanto, apesar de reconhecer a importância da diversidade de usos para o estudo da caminhabilidade, ainda são encontradas divergências teórico-metodológicas. Ao longo das últimas três décadas, vários estudos tentaram definir o uso misto do solo, mas o conceito de mistura ainda é indescritível, difícil de definir, e inatingível, difícil de aplicar em políticas públicas, fazendo com que existam ainda questionamentos sobre a maneira de medir e categorizar a diversidade de usos. Com base nisso, o principal objetivo desta pesquisa é debater as divergências e convergências teórico-metodológicas da diversidade de usos nos estudos sobre caminhabilidade. Mais especificamente, pretende-se refletir sobre a aplicação da entropia como uma medida de diversidade, principalmente no contexto brasileiro. As definições de uso misto do solo encontradas na literatura variam de mais abrangentes a mais específicas, abordando principalmente os conceitos de diversidade, proximidade e integração. No entanto, percebe-se que considerar todas as dimensões em uma mesma medida é um grande desafio, e o que acontece na prática é a necessidade de priorizar um aspecto em detrimento do outro. A medida mais conhecida e aplicada nos estudos de caminhabilidade para representar o uso misto do solo é o índice de entropia. Essa medida leva em consideração o número de categorias de uso do solo e a porcentagem relativa de dois ou mais usos do solo dentro de uma área. Os valores de entropia variam de 0 a 1, em que o valor 1 corresponde a um ambiente totalmente heterogêneo e só pode ser alcançado com o perfeito balanço dos usos. Apesar de ser considerado um índice razoável de diversidade, várias pesquisas apresentaram evidências sobre as limitações do cálculo de entropia como uma medida de representação do ambiente construído. Isso porque é uma medida de equilíbrio, então há um peso excessivo à proporcionalidade. Ela também não distingue entre diferentes tipos de uso e desconsidera a interação entre os usos e a disposição espacial deles. Por isso, ela pode não avaliar adequadamente o conceito de mistura. A partir disso, estudos nessa área continuam a se expandir quanti e qualitativamente e pesquisas mais recentes têm se dedicado a desenvolver novos métodos ou aprimorar os existentes. Um exemplo disso é o trabalho de Dovey e Pafka, de 2017, em que é desenvolvido o Functional Mix, uma estratégia que classifica os usos em viver, trabalhar e visitar, organizadas em um triângulo cromático. Essa proposta é interessante porque permite a visualização do tecido urbano e a consideração de diferentes combinações dos usos. Apesar de óbvio, esse aspecto é negligenciado por diversas medidas, incluindo a entropia. Considerando que a entropia, apesar de relevante e amplamente aplicada, não reflete o espaço, levantam-se alguns questionamentos para o debate deste tema. O que realmente está sendo medido nessas estratégias? A mistura ou o equilíbrio? Se a entropia avalia apenas a proporcionalidade de diferentes usos em uma determinada área, sem distinguir diferenças entre os usos, a proximidade e a interação deles, como nós, arquitetos e planejadores, contribuímos para o avanço do entendimento dos efeitos do uso misto do solo, não teríamos, então, que refletir sobre as estratégias de mensuração de padrões espaciais possíveis de serem transpostos para políticas públicas? De fato, inconsistências nos métodos de mensuração impedem a existência de evidências conclusivas e dificultam a conexão entre a teoria e a prática. Assim, esse artigo, mais do que definir um método de mensuração da diversidade, reflete sobre estratégias de operacionalização e torna-se relevante por contribuir para o avanço teórico e metodológico do uso misto do solo no estudo da caminhabilidade. Agradecemos a CAPS e a Fundação Aralcária pela concessão de bolsas que possibilitaram o desenvolvimento deste artigo. Obrigada!